Fala pessoal, no Venda Isso Agora de hoje eu vou trazer pra você 10 produtos que estão bombando aqui fora do Brasil pra você colocar na sua loja e faturar 6 ou 7 dígitos. Lembrando o seguinte, gente, olha só, todos os links com a página de produto, anúncio e o produto eu deixo na descrição desse vídeo aqui embaixo assim que bater 500 curtidas. Então curte agora pra você receber os links na hora que bater 500 curtidas, eu libero o link pra você. Então bora pro conteúdo. Bora lá pessoal, se você não conhece o Venda Isso Agora, o Venda Isso Agora é um quadro que a gente solta toda segunda-feira às 20 horas com 10 ou até mais produtos vencedores pra você subir na tua loja virtual. Lembrando que tá prontinho pra você subir, é só pegar o produto, subir o link no Shopify ou no VShop ou qual a plataforma você utilizar, depois pegar a página de produto, modelar uma página de produto pra você e o mais importante, ter um anúncio pra você se inspirar e fazer igualzinho e faturar muito, tá bom? E pra você que não tem loja, eu vou deixar uma dica de ouro pra você, tá? Esse treinamento nosso aqui da Shopify está com a mega promoção por apenas R$ 97,00 sem suporte ou R$ 297,00 com suporte. Vou deixar os links aqui na descrição, embaixo desse vídeo pra você poder acessar e levar agora nessa promoção que vai acabar a Ultra Preços Promocional de Presente pra você. É um treinamento completo de criação de loja, tráfego pago, é muito top esse treinamento. Gente, tá completíssimo, ó. Tem tráfego pago, tem produtos, tem criação de loja, é maravilhoso. Fica de presente pra você aqui na descrição desse vídeo. E bora pro primeiro produto. Gente, o primeiro produto que eu quero mostrar pra vocês é esse pulador de corda automático. Quando você vê a foto do produto, você não consegue entender o que que é. Esse produto você precisa de um vídeo pra poder anunciar. Olha só esse vídeo desse produto, que topíssimo, gente. Olha só, que show demais. Um vídeo maravilhoso. Olha só, muito legal, com velocidade, pras crianças se divertirem, pular a corda e muito mais. Um produto bem inovador, jamais tinha visto antes. Está muito, muito, muito bom aqui fora. Esse é o típico anúncio que você pode fazer só em vídeo, não precisa de mais nada. Só mesmo copiar o anúncio, ó. Chega de card, fazer boring card, boring é quando aqueles meio chatos, sabe, parado. Então aqui tá um card mais animado com esse produto. Muito top o produto pras crianças brincar, pra adulto brincar, pra fazer exercício e muito mais. Gente, olha só. Aqui tem uma página de produto maravilhosa, que é só você modelar pra você realmente poder bombar aí na tua loja virtual. E se você observar, tem um painel eletrônico que marca o número de contagem aqui do produto, né. Quantas vezes você pulou, na verdade, a corda. Tá, tá muito top. Modela, manda ver, bota na tua loja virtual, copia essa cópia aqui, traduz pro português, só pra calar o dinheiro do mouse. Traduzir pro português aqui, ó. Prontinho, você pode modelar essa cópia aqui, tá vendo? As fotos, coloque os textos em português, não coloque textos em inglês, tome muito cuidado. Mas olha só, ó. Contador digital compatível Bluetooth 5.5, máquina de pular, corda elétrica, divertida pra exercitar o treino em casa. Treinamento, controle remoto, inteligência. Claro, o português aqui na tradução fica ruim, você pode melhorar e arrasar aí no português, tá bom? O nosso próximo produto aqui, gente, é essa luz de LED de decoração, tá baratinha. Uma luz de LED muito top, muito bonita, pra quem não colocar na estante, pra criança. É um ótimo presente pra criança, perfeito pra ler livro. É uma ótima ideia pra decoração de quarto infantil, decoração de sala, estantes de quem grava vídeo. É muito top esse produto, é a bateria. E um produto muito divertido, vamos ser sinceros, tá vendo? Olha só, produto muito lindo. Aqui tem um anúncio pra vocês verem, olha só. Muito bonitinho, bem criativo, bem legal. Um produto super legal pra colocar em cabeceira, estante, quatro crianças. É muito top, tá? Super recomendo aí pro nicho infantil, bebê. E o mais legal disso tudo aqui, gente, olha só. Aqui nessa loja aqui, tá vendo essa loja aqui? Eu deixei vários produtos infantis. Você clicar aqui, ó, Bright Meteors. Aqui tem, ó, tá vendo, ó? Criança, tem muito produto de criança, decoração de casa e muito mais de presente pra você que você pode se inspirar e jogar na tua loja virtual, tá bom? E com copies muito bem feita, material muito bem feito, olha só. Muito top, tu pode baixar esse GIF aqui e colocar ali, ó, muito, muito, muito bem feito. De novo, lado direito do mouse, traduz isso, é uma copy pronta aqui pra você se inspirar, modelar e botar na tua loja virtual, tá? Nosso próximo produto aqui, gente, é esse produto aqui. É um tipo um colagem de lábios, tá? Esse produto aqui, tá vendo, olha só. O preço do frete, você colocar três, quatro, cinco. O segredo, se você deixar só um produto, ele é caro, tá vendo? Sai dezesseis, mas sai mais ou menos uns trinta e oito reais. Mas como o preço do produto, ele não muda o frete, você pode colocar até cinco, seis produtos se você quiser, tá vendo, ó. O frete não muda. Então a minha dica é você fazer um combo de um pra ancorar alto, três, seis ou um, três, cinco, entendeu? Pra as pessoas comprarem. É maravilhoso, é um produto muito legal. O anúncio desse produto é topíssimo, olha só. Tá vendo, ele é de colagem, né? É um produto muito top. Olha só, ele estimula a pele, ele acaba com essas linhas, né, de expressão da pele aí. É um produto maravilhoso. Ele é anti-marca, anti-winkle, que são essas pegadinhas aqui, que eu esqueci o nome em português. Mas é um produto maravilhoso, maravilhoso mesmo. Muito top de você colocar na tua loja virtual e vender bem, tá bom? Aqui tem uma página de produto muito bem pensada, tá vendo? Olha só, muito bem bolada. Claro que pro Facebook o antes e depois não é tão liberado. Mas se existem outras fontes de tráfego, você pode usar esse tipo de antes e depois. De novo, lá direito do mouse, traduz isso aqui e modele essa página aqui pra você realmente aproveitar ela na tua loja virtual, tá vendo? Muito, muito top, tá bom? Beleza? Gente, olha só, se você tem dificuldade de construir loja virtual, se inscreva na loja 7 dias que a gente tem que fazer uma loja profissional pronta. Se você criou a loja de outra forma, por aí na internet, com outros mentores, com todo o respeito com outros mentores, mas assim, aqui na nossa escola a gente tem que fazer uma loja de altíssima conversão. Então, comece do zero, crie uma loja e aproveita essa oportunidade pra ter uma loja de sucesso até a Black Friday, beleza? Nosso próximo produto, gente, é um produto que viralizou no TikTok, tá? É esse joguinho de argolas aqui, gente. Esse joguinho tá bombando aqui fora, gente. A gente já tá enchendo, assim, a paciência de tanto que eu vejo ele em todos os TikToks. E você pode brincar, o perdedor bebe uma bebida ou fazer ele pra criança. É um produto sensacional. Gente, o preço está incrível. Você viu aqui, ó, ele tem vários tamanhos, tá? Menorzinho, maiorzinho, tá vendo? Olha só, ele vai até o maiorzão a 106 reais. Mas olha só, tu pode fazer uma promoção esse daqui, ó, 60 reais. Vender esse daí por 110, 115, 120 reais facilmente. E olha só que show aqui, ó, tá vendo como que se joga? Que maravilhoso, ó, tá vendo? A pessoa que perde, infelizmente, você pode fazer pra pagar uma prenda com criança. É muito legal, tá vendo? Olha só, muito top. Um produto maravilhoso de jogar, de brincar, de entender. Fazer entretenimento e muito mais, tá vendo? Ó, muito show. Gente, aqui tem uma página de produto extremamente top, tá vendo? Olha só. Tu pode até baixar, ó, de novo. Traduz a página. Copie, modela, olha só. Muitos recursos, tudinho, ó. Você pode baixar esses gifs aqui, colocar na tua loja virtual. Está sensacional essa página de produto, tá vendo? E aqui tem várias ideias de vários outros produtos que você pode aproveitar, brincar, vender pra restaurante, bares, crianças, escola. É muito top esse produto, tá bom? O nosso próximo produto aqui, gente, também, eu vou mostrar alguns produtos de brinquedo, tá? Esse aqui tá 18 reais. É esse produto aqui, que é topíssimo. É tipo um disco voador, com bom formato de bolinha, tá vendo? Olha só. Que quica, que pula, pras crianças brincarem, ajuda com coordenação motora. É muito top esse produto, tá vendo? Ele pode pular até, mais ou menos, quase um metro e meio, por aí, até mais, entendeu? Então, assim, é muito top esse produto, muito bem pensado. Ele bate no chão ali, vira o lado, quica e pula. É um produto muito legal. Aqui, olha só, aqui tem ele, tá vendo? Pra você conhecer um pouquinho, olha lá, olha lá, a altura que ele pula, viu? Volta na mão. Muito top pra criança brincar. Ele bate, olha lá, ó. Muito show, um produto muito legal. Eu daria a mesma dica pra vocês, tá? Venderia, tipo assim, tenta colocar, sei lá, dois produtos, três produtos num kit e vende os produtos, porque três, ó, ele começa a cobrar a partir de três. São cinco reais de frete, tá vendo? Dois produtos, sei lá, dois, 42, qualquer dois produtos por 99 aqui, que tu vai faturar muito bem. Faça kits pra valer a pena, tá bom? Beleza? Aqui é um vídeo maravilhoso. Aqui tem a página de produto topíssima. Olha só que página de produto já focada no Natal, gente. É um produto muito legal, muito bem divertido. Página prontinha pra você modelar e ter sucesso no dropshipping, tá bom? Então, o nosso próximo produto aqui é um brinquedo Montessori. Quem não sabe o brinquedo Montessori, gente, ajuda muito no desenvolvimento da criança. Tanto coordenação motora, falar, andar e muito mais. Olha só, um produto maravilhosamente bem feito, bem pensado. Um produto bem interessante pra criança poder brincar, trabalhar inteligência emocional, inteligência de forma geral. É muito estímulo, né, de criatividade. É bem legal, gente. Um produto totalmente voltado à criança. Muito bem pensado, muito legal. E dá pra pôr em carro, casa, berço e muito mais, tá? Esse produto tá com preço bem legal, também tem vários formatos, tá vendo? Um preço bem maneiro pelo valor agregado do produto. Dá pra você fazer a mesma coisa do outro. Colocar um produto por um preço, leva dois diferentes aqui, ó. Dá uma promoção muito bem criada. Aqui tem o anúncio, né, que tem performado bem, tá vendo, ó. 389 mil visualização, tá vendo? Olha só, 791 curtidas, 106 compartilhamento. Produto maravilhoso, com mordedor e tudo mais, tá vendo? Olha só. As crianças adoram isso, gente. Adoram, adoram, adoram. Dá pra ficar horas brincando. É um produto muito, 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 muito show. E tem um vídeo aqui inspirador com a cópia topíssima pra você colocar na tua loja virtual, tá bom? Gente, aqui tem uma outra loja também que eu deixei pra vocês com vários produtos, brinquedos e quantistas. Se você colocar um brinquedo, coloca uns 5, 6 de uma vez por toda. Aqui tem vários brinquedos que ajudam com conexão motora. São vários montessorianos, vários brinquedos pra trabalhar a imaginação e muito mais de presente pra você, tá bom? Nosso próximo produto aqui, nicho pet, abombando. O pessoal gravando, andando de bicicleta com esses produtos. Tá, sim, sendo muito show. É muito engraçado os vídeos que eu vejo na internet desses produtos. Os pets amam, amam. Todo mundo brinca com o pet, tá vendo? É uma bolsa de carregar pet, tá vendo? Olha só, é super barata, tem preços de vários tamanhos. Também conhecem 26 reais, até os tamanhos maiores, que são dependentes do peso do cachorro. Você vai pagar uma média. Gente, o produto desse, você vai pagar uns 200, 250 reais facilmente. E o mais caro que tu vai pagar aqui é os 80 reais, 25 reais, tá vendo? Os 250 facilmente. Ele tem um valor agregado muito alto, do lado emocional desse produto é muito top. Eu tenho loja de pet que eu tô falando pra você com toda a propriedade. Olha só. Olha o vídeo que lindo pra gato, pra cachorro. Olha só que show, gente. Coisa mais fofa do mundo. Imagina tu pegar a pegada, passei com o seu pet, passei com o seu gato. Isso aqui, gente, é certeza. Pôr na loja, faturar, ganhar dinheiro e ficar rico em dropship, que é um produto muito top, muito bem pensado. E viralizou no TikTok aqui, tá vendo? Olha só. 1.400 curtidas, 1.600 compartilhamentos e 17 mil pessoas viram. Tem toda a característica de um produto vencedor, tá? Aqui tem a página de produto que tá bombando e vencendo. É só mesmo a mesma coisa, ó. Você vai traduzir isso aqui pro português, ó. E modelar ela e fazer igualzinho. Você pode baixar esses gifs aqui, ó. Copiar a imagem, baixar essa imagem aqui. Topíssimo pra você, tá vendo? Aqui tá até o tamanho feito pra você. Você usa essa mesma referência, ó. Tamanho e o peso do animal, tá vendo? Top. Top, muito legal, muito legal mesmo, tá bom? Prontinho pra você. Gente, o próximo produto que tá viralizando aqui agora é esse fazedor de suco aqui, tá vendo? Olha só. Eu achei sensacional. Claro, já tem muita gente vendendo ele, mas assim, às vezes esses produtos vão e voltam a ver ninguém nunca escalar esse produto em grande pegada aí. Então vale super a pena fazer vários vídeos pro TikTok, Instagram, shorts do YouTube, botar a grana e faturar muito. E esse aqui tá com preço bem legal, tá? Dá pra vender pros 99, 100 reais aí. Aqui tem um vídeo que está bombando. Olha só, o anúncio tá bombando, tá vendo? Olha só. Muito simples, muito legal, muito top de realmente poder anunciar, tá vendo? Esse vídeo aqui, simples, objetivo, direto ao ponto, que ajuda você a já utilizar pra anunciar com esse próprio vídeo, tá vendo? Não precisa mais nada aqui, só um texto legal e pronto. Aqui é a página de produto pra você modelar e caprichar, tá vendo? Olha só. Colocar na tua loja virtual e bombar. Gente, aproveita e explore essas lojas que eu dou dica aqui. Veja algum produto que você pode colocar na tua loja e faturar muito alto, tá bom? O nosso penúltimo produto aqui, gente, é um produto com valor sentimental, tá? Serve muito pra fim de ano, pra outra época do ano. É basicamente um chaveiro que você pode colocar uma mensagem, tá vendo? Olha só. De Natal, de fim de ano, de que você quiser, tá vendo? Essa mensagem pode ser customizada. Você vai fazer no campo, vai mandar pro seu fornecedor e ele vai fazer pra você uma mensagem fixa, tá? Muito bem pensada. É um chaveiro muito lindo. Aqui, quer ver? Deixa eu mostrar o anúncio dele, tá usando aquela mesma foto ali. Mas a página de produto desse produto eu achei muito legal. A comunicação, a forma como que ele falou. Aqui, ó, pra amizade, pra amigos, pra várias coisas. Eu achei muito, muito, muito interessante esse produto. Bem top de você colocar na sua loja virtual. Gente, e esse último produto aqui, gente, é muito show. Esse produto aqui, ele serve tanto pra colocar em bicicleta, pra carrinho de bebê, pra várias coisas. Pra ficar com o celular. Olha só que produto top. Não cai, não perde. Olha só. Ele tá sacoinho. Tanto pro nicho de bicicleta, carrinho de maternidade, serve muito bem, muito bem mesmo. Um vídeo desse daqui, gente, dá pra você faturar muito com esse vídeo. Porque o vídeo, por si, explica tudo, tá vendo? Olha só. Na bicicleta, tá vendo? Olha, super preso, não cai, não é fácil de cair. Você pode pular, fazer uma mountain bike. Dá pra colocar no carrinho de bebê. Dá pra você colocar no que você quiser, tá vendo? Olha só. Super fácil de tirar, aprende muito bem. Gente, ó, um produto muito bem pensado. Eu super aconselho você colocar na sua loja virtual e começar a faturar muito com ela. Aqui, de novo, tem uma página de produto muito bem feita. Olha só. Em espanhol, você pode copiar isso aqui, né? Modelar uma melhor ainda. Gente, olha que página simples. Tá vendo super bem por essa página. Então, assim, muito, muito, muito top. Gente, eu super aconselho. E pra aquelas pessoas que não tem loja, corra, se inscreva no Loja de Sete Dias. Porque a promoção acaba nessa semana. A última oportunidade de você entrar a R$ 97,00. Porque o preço vai subir. Já subiu da última vez. Já tá subindo cada vez mais. E com o suporte, você pode comprar por R$ 297,00. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra você de presente, tá bom? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.